Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui com o vídeo pra fazer uma votação de qual dessas três vai ser a minha OC. Então eu vou mostrar todas. A primeira, número 1, é essa daqui, que foi a Crystal Pony que fez pra mim. Essa OC, ó, número 1, que a Crystal Pony fez pra mim. Se vocês quiserem ela, coloca número 1 aí nos comentários. A minha OC que eu sempre uso, tá com número 2. Então quem quiser que eu continue com a minha OC de sempre, coloca 2. E quem quiser essa OC Galaxy, coloca 3. OC Galaxy, ó. Olha o cabelo dela, gente. Então votem aí. Um pra OC que a Crystal Pony fez pra mim. Dois, se vocês quiserem que eu continue com a OC que eu tenho. E três, se vocês quiserem, OC Galaxy. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei e se inscreva no canal. Até os próximos vídeos e tchau!